Vamos lá, vamos fazer o desligamento do empregado. É importante você sempre ter o manual, caso você precise consultar algum tipo de informação. Aqui a gente já está na moda simplificada, a gente vai fazer o desligamento do empregado, então a gente vai aqui em empregado, gestão de empregados, já apareceu o empregado aqui, vou selecionar, e aqui eu vou em desligamento. O sistema traz algumas informações do que é uma data de admissão, salário e a previsão do término de contrato, essa é uma empregada que está com previsão de término de contrato para o dia 4, essa decisão foi antecipada, então é uma decisão antecipada por iniciativa do empregador. Então aqui basicamente eu vou seguir esses passos, motivo, aviso, férias, férias, verbas decisórias e resumo. O aviso só vai habilitar para aquelas hipóteses em que teve aviso prévio, que tem aviso prévio, tá? De acordo com o código do motivo que você vai informar. Se não tiver, vai passar direto, tá bom? Então eu vou botar aqui a data do desligamento, que foi no dia 28 de 2 de maneira antecipada, e aqui o sistema ele já é bem intuitivo, ele sabe que o empregado está com um contrato de experiência, e ele está perguntando aqui, o desligamento ocorreu por iniciativa de quem? Do empregador, antes da data prevista para o fim do contrato com o prazo determinado, trabalhador antes da data prevista para o fim do contrato com o prazo determinado. Nesse caso aqui é do empregador, o empregador que está antecipando, tá? Vamos selecionar. lembrando que ele só puxou essa informação aqui porque eu tenho um contrato de experiência cadastrado lá na admissão dele. Se não tivesse, eu ia clicar aqui em outros e ia procurar o motivo, tá? Mas nesse caso aqui é do empregador, antes da data prevista para o fim do contrato com o prazo determinado. eu vou para próximo. Nesse caso aqui, o aviso prévio é uma comunicação que deve ser feita pelo empregador ou trabalhador que se veste, avisando o fim do contrato de trabalho. O motivo de ligamento selecionado não enseja o pagamento do aviso prévio. Esse aqui é o aviso prévio lá em 30 dias, tá? No caso não se enquadra aqui. Então eu vou continuar avançando. Não existe férias vencidas e não pagas. Vou continuar avançando. E agora ele está perguntando qual vai ser a data de pagamento. Ele traz uma previsão aqui, ó. O valor da rescisão deve ser pago até o dia 10 do 3. É sempre que eu vou enfatizar também que então você tem 10 dias para pagar. Só que como essa rescisão está acontecendo no último dia do mês, você tem que pagar o salário até o quinto dia útil. Então, por mais que você tenha até o dia 10 para pagar as verbas rescisórias, como férias, o téssimo terceiro salário, o uso prévio, mas o salário tem que ser pago até o quinto dia útil. Então, eu vou selecionar aqui como data de pagamento a data do dia 4, tá bom? Mas aqui abaixo ele vai trazer outros detalhes, tá? Está sendo exibida as verbas rescisórias já calculadas pelo sistema. Houve faltas, atrasos, ou qualquer situação específica, quem seja, quem deseja constar essa rescisão, aqui está marcado. Não, mas eu vou olhar aqui como é que foi calculado, tá? Para ver se precisa incluir alguma coisa. Então, ele calculou aqui, salário, 28 dias, ok, fevereiro tem 28 dias, um proporcional de décimo terceiro, ok, trabalhou mais de 15 dias, então tem direito, férias, trabalhou mais de 15 dias, tem direito a 1 também, trouxe adicional de férias, trouxe salário de família e trouxe a indenização pela restrição antecipada do contato de trabalho. Está pagando aqui 80 reais, tá? Qual é essa indenização aí? Aquela indenização lá da CLT que determina aqui se o empregador demitiu o empregado antes do fim do contrato, ele tem que indenizá-lo, né, 50% do dia restante. Se eu pegar aqui o salário de 1.200, dividir por 30, eu vou ter 40 reais, então um dia de salário é 40 reais, ele tem direito a 4 dias, vezes 4, dá 160, só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou indenizar 50% desse valor, então vezes 50%, eu vou ter aí 80 reais, que é o valor que o sistema já calculou aqui, o sistema é muito inteligente, muito bacana bem. Então, está tudo aqui as verbas, salário, é, que é o preço, salário, férias, o preço, salário, família e a indenização a termo, ok, muito bom. Então, aqui ele trouxe já o INSS e trouxe o INSS para o décimo terceiro. Eu preciso incluir aqui algumas rubricas, tá? Então, aqui ele está perguntando, hoje estão sendo exibidas as verbas de rescisório, já calculado que o sistema houve faltas, atraso, exército, qualquer outra situação específica que necessita constar na rescisão, vou colocar aqui sim. E eu quero incluir agora esses valores aqui, de desconto, tá? Então, eu não quero descontar falta, nem atraso, mas eu tenho aqui vai transporte, que foi concedido para empregar. Então, eu vou pegar aqui o salário dela, vou tirar os 6% e eu vou ter o desconto do vai transporte, tá? O salário dela é R$1.200,00, o peso é 6%, eu tenho desconto do vai transporte. Teve também um desconto de adiantamento de salário, vou iniciar aqui, desconto de adiantamento de R$500,00. Basicamente isso, eu vou aqui salvar o INSS antes que ele cai aqui, tá? Já salvei ali, então tá ok. Então, já salvei ali, então tá tudo ok. Então, aqui eu tenho os vencimentos, eu tenho o meio desconto e tenho o valor de rescisão, tá? Basicamente é isso, não tenho mais nada aqui para lançar, tá bom? Vou em próximo, que é o resumo dos recolhimentos. Então, ele trouxe aqui valores de delegamento a serem recolhidos, eu trouxe aqui o FGTS, o total da DAE rescisório, né? Contribuição previdenciária, tem ali a dedução de salário de família, tem aqui o INSS 13º, não existe valores calculados automaticamente para máximo. A parte do FGTS deve ser destinada ao pagamento de pessoa alimentícia, não é o caso aqui, eu vou em concluir. Muito bem, agora o sistema abriu aqui para mim, o que eu vou fazer agora, tá? Um sistema bem intuitivo. Delegamento concluído, agora segundo espaço, tá? Imprimir termo de rescisão, imprimir da rescisória, encerrar a folha de fevereiro, encerrar a folha de março, vai ter disponível só a partir de mês 8, isso aqui vai ser sem movimento, tá? Não acho que nem precisa fazer essa folha de sem movimento. Tá bom? Então, eu vou aqui, ó, o termo de rescisão do pré-trabalho é o comprovante da quitação dos verbos, deve ser impresso em 4 dias, assinado a empregador, trabalhador, a DAE rescisória, contê-de-maulidade da FGTS sobre ligamento, recolhimento para preguiça social e imposto de renda deverão ser efetuados na DAE mensal após encerramento da folha impactada. Então, eu vou aqui imprimir termo de rescisão. Então, aqui ele já imprimiu o termo. Na segunda parte, eu tenho que ter uma etiquetação, tá bom? Segundo passo, imprimir a DAE rescisória. Desejo informar a data de pagamento para a geração da guia. Caso contrário, a data é automaticamente gerada pelo sistema. Então, deixar gerar automaticamente. Baixo aqui a guia. Então, aqui, essa guia tem só de valores rescisórios, tá? Só valores rescisórios. Eu preciso fechar ainda a folha de fevereiro, que é essa empregada da folha de fevereiro. Então, eu vou lá e encerrar a folha de fevereiro e vamos ver como é que ele trouxe a folha para cá com essas informações. Não há registro isso aqui e ele trouxe a base de cálculo da competência do desligamento. No caso, eu só tenho uma folha de empregado, eu tenho outra. Nesse caso aqui, eu vou encerrar a folha. Pronto, a folha encerrada. Ele separou aqui do FGPS que já foi pago. E essa guia aqui de DAE, ela só veio para contribuição previdenciária. Então, tem a contribuição do doméstico, tem ali o que foi retido dele, né? Como contribuição dele, que é a partir do empregador, que é a partir do empregado, teve a redução do salário e família. Tem aqui o RAT do doméstico calculado e o total da guia para recolher. Então, conferir aqui tudinho. Vou confirmar. Foi encerrada com sucesso. Aqui tem a opção de emitir guia. Eu vou emitir a guia. Ele tem aqui a opção de emitir recibo. Não veio necessidade de emitir recibo, que nem vai gerar, porque foi delegado. E aqui emitir relatórios consolidados, tá? Para ver como é que foi esse recibo aqui. Esse é o detalhamento ali do que foi apurado no mês de fevereiro. Mas, como eu falei, esse valor aqui já está sendo quitado na rescisão. E aqui na parte de baixo, ele fala que foi feita a rescisão que nem tem informações aqui de assinatura até de empregado. O demonstrativo de fevereiro, ele dá todos os detalhes aqui do que foi apurado e a base do líquido, tá? E a guia de pagamento, ela saiu só com uma parte previdenciada, tá bom? Basicamente é isso. Enviei tudo isso para o cliente. E essa é a nossa rescisão do contrato de trabalho. Dependendo do motivo da rescisão, ele vai trazer as verbas ali. É importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico para poder conferir, tá? Música 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 Música